E esse temporal que não quer passar Assim é mais difícil de acreditar Tem dias que parecem mais difíceis Tem dias que parecem impossíveis Tem guerras que ninguém consegue te ajudar Tem dias que sozinho a gente vai lutar Mas tem alguém que ouve quando você chora E ele é especialista em reescrever histórias E vai acontecer do jeito que ele te falou Ele permitiu o vento, mas te sustentou Ele fez você cantar em meio ao deserto O teu Deus já está preparando algo novo pra você viver E quando o tempo chegar você vai compreender Que tudo tem o tempo certo para acontecer E ele está chegando pra fazer milagre Vai realizar seu sonho, só aguarde E vai fazer além do que você sonhou Bem maior do que imaginou E ele está chegando pra fazer milagre Quando ele fala as portas se abrem E uma palavra Deus já liberou Chegou o tempo de você colher o que plantou Chegou o tempo de você colher o que plantou E vai acontecer do jeito que ele te falou Ele permitiu o vento, mas te sustentou Ele fez você cantar em meio ao deserto O teu Deus já está preparando algo novo pra você viver E quando o tempo chegar você vai compreender Que tudo tem o tempo certo para acontecer E ele está chegando pra fazer milagre Vai realizar seu sonho, só aguarde E vai fazer além do que você sonhou Bem maior do que imaginou E ele está chegando pra fazer milagre Quando ele fala as portas se abrem E uma palavra Deus já liberou Chegou o tempo de você colher o que plantou Chegou o tempo de você colher o que Deus prometeu Chegou o tempo de você colher o que Deus prometeu Deus vai realizar Deus não se esqueceu E quando chega o dia de Deus te honrar Um lindo testemunho você vai contar E vai fazer além do que você sonhou Bem maior do que imaginou E Ele está chegando pra fazer milagres Quando Ele fala as portas se abrem E uma palavra Deus já liberou Chegou o tempo de você colher o que plantou Você vai colher o que plantou A vontade de você colher Obrigado.